Ouça bem o que eu lhe digo, você sabe quem eu sou? Não finja o contrário, você me ignora e isso está me irritando. Eu te vejo todos os dias, desde quando você nasceu, porém você não sabe disso. Eu realmente queria conversar com você, mas por que você não vem quando eu te chamo? Tento te chamar usando vozes de pessoas que você conhece, mas você é esperto, não cai nessa. O máximo que faz é perguntar se alguém te chamou. Você ainda não sabe do que estou falando? Sabe quando você ouve alguém te chamando, mas quando vê é só uma impressão? Era eu quem estava te chamando. Estava te chamando para você me fazer companhia. Mas você é esperto, não vinha. Eu sou seu pior pesadelo. Eu lhe faço chorar. Eu lhe faço se arrepender. Eu sou seu subconsciente. Se você gostou dessa história, deixe seu comentário e inscreva-se no canal.